Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu venho trazer para vocês uma receita, a melhor receita para quem tem problemas de ressaca, que bebe bebidas alcoólicas e fica com aquela ressaca, com ânsia de vômito, com enjoo. Essa é a melhor receita que eu posso dizer a vocês, porque eu tenho prova disso. Viu? Olha, gente, é hortelã. É o hortelã grande, eu não sei se todo mundo conhece, mas existe esse hortelã aqui. Nós pegamos uma porção de folha de hortelã, esterilizamos. Primeiramente, tem que esterilizar, né? Colocar na água, no recipiente com água e vinagre e deixar por alguns minutos. Depois, pegamos ela e machucamos ela. Colocamos no liquidificador. Colocamos tudo no liquidificador. Colocamos dois copos com água. E batemos. Depois de bater tudo. Tira, a gente coa. Coamos o suco, ele vai ficar nessa qualidade aqui. Gente, esse é o melhor remédio que nós temos para ressaca. Olha, eu juro a vocês que com 30 minutos que você toma esse remédio, você está novinho em folha. Olha, eu já tenho experiência própria. Várias pessoas que tomaram, se deram muito bem. E também eu coloco uma pitadinha de sal, antes de tomar, né? Tomamos esse medicação. Esse suco, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Para o organismo, funcionamento do intestino e prisão de ventre. Para pessoas que têm gordura no fígado, que sentem aquelas espontadinhas. É muito bom. E peço a vocês que se inscrevam em meu canal e compartilhem com seus amigos que gostam de beber, que estão naquela farra. É muito bom, gente. Eu vendi bebida alcoólica por 10 anos e pessoas que chegavam com esse problema lá de ressaca. Porque no outro dia ficou uma ressaca muito ruim. Então, todas as pessoas que eu indicava essa medicação aqui, esse suco aqui, eles... Poxa, era 10 minutos, às vezes 30 minutos e já não sabia para onde desaparecia totalmente o enjoo. Viu?